Sejam bem-vindos então a mais um vídeo, gente. Olha só, hoje nós vamos conhecer mais um estande maravilhoso do Casa e Cor, Rio Grande do Sul 2021. Ele fica aqui na Avenida Ceará, em Porto Alegre. Você é convidado a estar presente e visitar vários estandes pessoalmente. Não vou conseguir filmar todos. Espero que vocês gostem do trabalho e se gostou, deixa o joinha, se inscreve no canal e partiu ver imóveis e decorações bonitas. Chega aí! Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu estou no estande 29 aqui do Casa e Cor, Rio Grande do Sul 2021. Gente, que coisa mais linda isso daqui. O arquiteto Dallain Hall Jr. teve um sonho que ele estava no céu e ele então decorou um apartamento de 144 metros quadrados inspirado em uma visita ao céu. O arquiteto fez um sonho. Ditos populares são usados para fazer a conexão com os produtos da LG apresentados no espaço, como o dormitório com os anjos. Lindo demais! Para mostrar o ar-condicionado silencioso é de lavar a alma e caracterizar uma vida de tranquilidade. Vamos conhecer agora comigo? Chega aí então, gente. Estou aqui na entrada do estande. Olha, aqui na entrada já tem uma estátua de um anjo. Olha que lindo! Uma anja, né? Parece que tem cabelo ali. Aqui o nome do arquiteto. Dallain Hall Jr. Não sei se é Rodrigo, né? Dallain Hall Jr. Minha Casa no Céu. Vamos conhecer, gente? Seja bem-vindo então à Casa dos Céus. Olha que linda, gente. Olha que maravilhoso. Olha só. Aqui eu acabei de entrar então no living do apartamento, na sala. Um apartamento de 144 metros. Olha que sala mais linda. Mais aconchegante. E olha só, gente. Pé direito alto. Toda clean. Gente, é demais esse estande. No final da visita você acaba votando, sabe? Eu não estou te induzindo a nenhum voto. Não vou ganhar nada por isso. Nem conheço o Dallain Hall. Mas eu votei nesse aqui, sabe? Não é só porque eu sou cristão, mas ficou lindo também, gente. Esse aqui e um outro que depois eu vou te falar qual é o meu gosto, né? Que eu gostei. Então aqui, gente, fica o sofá, dois lustres. Aqui fica tipo uma sala de estar, espelho de um lado, espelho do outro. Uma televisão de 75 polegadas. O som de bar aqui da LG. Olha só o pé direito alto. Gente, é demais isso aqui. Isso aqui é só uma sala. Ele fez um segundo ambiente. Isso aqui é uma sala de estar. Ele fez um segundo ambiente aqui, ó. Aqui é a nossa sala de jantar. Olha só, sala de jantar, espelhada toda ela, mesa para seis lugares. Olha que lindo esse lustre aqui, hein? Lembra dos ar-condicionados escuros? Olha só, gente, ó. Eles meio que somem com reflexo do teto também, que é escuro. Caixa de som acoplada lá em cima, né? Todo o sistema aqui com som de automação. Olha que lindo isso aqui, gente. Maravilhoso. Olha só esse espelho. Ele deu uma amplitude linda aqui para esse apartamento. Esse sou eu, tudo bom, gente? Olha só, que demais. Aqui seria uma segunda sala, né? Uma sala de estar, uma sala de jantar dois, um living estar, né? Ou um living de sossego, né? Aqui com dois balanços maravilhosos. Eu nem sei como é que eu chamo isso aqui. Se é de balanço ou se é de, sei lá, muito top isso aqui, gente. Olha o pé direito. Olha que legal. E aqui, gente, isso aqui é um sistema de ar-condicionado que não faz nenhum barulhinho isso aqui, gente. Olha que demais. Olha que lindo. O que é isso aqui? Meu caro do céu, nem sei o que é isso aqui. Jesus amado. Acho que é para pendurar alguma coisa ali, hein? Dois balanços aqui maravilhosos. Aqui no canto, gente, ó. Tipo uma mesinha com o seu computador marrom. Tipo um home aqui, né? Olha só. Livros, estante, tudo em metal, inox, cor de ouro. Olha que demais. Gente, olha esse quarto. Olha essa suite. Eu já vou te mostrar ela. Calma aí. Olha só, gente. Sofá com LED embaixo. Notebook. Um negocinho para te botar notebook aqui na frente do sofá. E aqui, meu cara, tem a nossa televisão com painel verde atrás e mármore. Olha que lindo isso aqui, gente, ó. Olha que diferenciado. Isso aqui é demais, meu cara. Você tem que ver. Tem que vir e ver isso aqui. Olha. E o Casicor tem poucos dias ainda, mas você pode visitar. Lembrando que fecha dia 7, meus caros. Vem visitar que vale a pena. Eu não tinha visto lá no cantinho, ó. Tipo uma adega para colocar, vinho, champanhe, até lá em cima. Olha que top aquilo ali, meus caros. Lindo demais. Aqui é a nossa cozinha. Então, olha só. Cozinha estilo americano, balcão aqui, fogão com o top. Nossa pia, né? Aqui, forno, dois fornos, né? Nossa, caraca. Acho que é dois fornos aqui. Um é o micro e o outro é o forno, talvez. Ó, Easy Clean Bake Off. Esse aqui é o micro e esse aqui é o forno. Temperatura. Gente, demais. Na verdade, é dois fornos, igual. Dois fornos, porque o nosso micro está aqui embaixo, ó. Ali embaixo o nosso micro. Olha só. Aqui, gente, ó. É de plástico, meu cara. Olha que top. Alho e gengibre estão aqui. Para espantar os maus espíritas. É o micro. Gente, olha só. No céu vai ter torneira para a gente cantar. Olha aí. Vocês querem que eu cante? Faz um voto, então. Se vocês querem que eu cante, eu vou cantar. Mas não hoje, tá? Aqui é outra torneira, gente. Sabe que essas torneiras nós apelidamos de torneiras para cantores casuais. Cantores de casa, né? Olha só. Nossa geladeira, lindo. Nossa aqui. Nossa coife. Agora moda redondinha, não é mais aquelas quadradas. Aqui, gente, tem um nicho, gente, ó. Olha que bonito isso aqui. Olha aqui as xícaras. Você toma um café. Cara, de gesso. Muito linda. Aqui, então, geladeira LG. Uma inverter linear. Linda demais também. Vamos ver se eu consigo abrir ela aqui. Se tem alguma coisa. Olha. Olha que top, cara. Nossa, caraca, mano. Isso aqui é muito lindo. Aqui sai a água. Olha que demais, meu cara, essa geladeira. Pelo menos a minha geladeira, a minha TV é da mesma marca, né? Deixa eu te mostrar aqui a área de serviço. Vem cá. Olha só. Até a área de serviço é bonita, gente. LED aqui embaixo. Olha só. Aqui a gente tem um sistema tecnológico de estender roupa. Ó, a gente tá aqui debaixo dele aqui, ó. Demais. Até aqui as pias são douradas. As torneiras são douradas, gente. Duas máquinas de lavar. Uma lava seca, né? Aqui uns cabideiros pra você pendurar as roupas sujas. Ou as limpas. Não sei. Porque tem dois aqui e tem outro, ó. Olha que diferente. E, meu cara, olha aqui no finalzinho da área de serviço. O que nós temos aqui? Nós temos mais um estandezinho aqui, hein? Ou se fosse um oratório, né? Aqui, por exemplo, né? Só a sala de oração. Vamos supor assim, né? Não tem nenhuma imagem. Ali só resionou um anjo. Algumas velas aqui, né? É que ali é a porta de saída, né? É a emergência aqui do stand. Mas vale a pena você vir conhecer, gente. É lindo demais. Olha a casinha do cachorro aqui. Tem até um espaço. Eu acho que na vida do arquiteto o cachorro usaria a casinha aqui como está na área de serviço mesmo, né? Essa seria a ideia. E agora, meus caros, meus lindos e minhas lindas, vamos visitar a suíte nos céus? Vamos lá? Não, a gente não vai ir para o céu agora, mas eu vou te dar uma ideia que o arquiteto teve um sonho que estava no céu e ele projetou isso aqui exatamente como ele sonhou. Olha que demais isso aqui, meu cara. Começa aqui uma lareira com LED embaixo, uma lareira ecológica a álcool, um lindo sofá, uma almofada dormindo com os anjos. Olha que top, é o nome do quarto. Aqui a gente tem os guarda-roupa espelhado. Dentro deles aqui, gente, deixa eu te mostrar. Dentro deles tem os cabideiros com LED de sensor. Olha que top, lindo, maravilhoso. Aqui a gente tem uma ideia de um espaço bem bacana aqui, gente. Olha só que lindo demais. Olha essa cama aqui, gente, com essas cortinas aqui. Olha que demais. E ali é uma televisão, ó. Ali é uma televisão e ela baixa, gente, da altura da cama quase. Olha só, então aqui seria a cama do casal. Olha que demais isso aqui, meu cara. Estou apaixonado por esse estande aqui. É um dos mais lindos que eu vi aqui. Tem outros maravilhosos também aqui. Olha, é difícil escolher, gente. Vocês têm que vir conhecer. Lembrando que eu não estou ganhando nada, nem conheço o arquiteto. Mas eu vou deixar aqui embaixo todos os dados dele. Espero que ele goste e talvez não me enxenque pelas brincadeiras. Né, gente? Olha só, gente. Olha isso aqui, meu cara. A cama é muito alta. Eu sempre toco nas cabeceiras, né? Essa é uma marca nossa do canal aqui. Linda demais. Sim, demais, demais, demais. Olha o desenho do anjo ali, gente, ó. Olha que top que é desenho ali. De quadro, né? E aqui do lado, gente, ó. Todo integrado, aberto. Duas cubas, todas branquinhas. Dois armários. Para ver como a simplicidade, o branco, o detalhe com o dourado, dá uma sensação muito linda, né? Olha aqui. Parece uma zarandela. Três luzes. Dois espelhinhos redondos. Esse aqui. Esse aqui também, gente, ó. Reflete o outro espelho lá atrás. Você tem que ver isso aqui. É muito lindo, gente. E aqui, meu cara. O que é isso aqui, meu Jesus amado? Ah, sim, sim. Vou botar essas folhas de dente. Até isso aqui é bonito mesmo, cara. Olha só. A banheira de hidromassagem e o chuveiro, ó. Tomando banho nos céus. Não é demais? É lindo demais. Imagina uma casa decorada, um apartamento decorado desse jeito. Gente, vai ficar muito lindo. Aqui, gente, ó. É um MDF que imita um travertino. Um mármore travertino. Aqui, gente, ó. Pra pendurar as toalhas. Aqui pra botar os shampoos, né? Sais minerais do seu banho aqui da banheira. Aqui a parte do vaso escondidinho. Não tem nem como ver. Lindo demais. Meus caros, se vocês gostaram, deixa isso aí. Inscreve no canal. Deixa o like. Se você tem ou quer conhecer o arquiteto, O contato dele tá aí embaixo na descrição. Chame ele aí. E espero, Daniel, que você tenha gostado. Sei que a gente não se conhece ainda. Mas, desculpe qualquer brincadeira, qualquer coisa. Esse é o nosso jeito. E que Deus te abençoe muito. Te dê muitos sonhos maravilhosos. Que você projete lindas casas. E que faça muitas pessoas felizes. Gente, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Deus abençoe esse seu dia, essa semana. E obrigado pelo passeio do céu. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho